E aí seus malacabados, bom? Bom! Segundo o inscrito meu, a Royal Winfield Brasil está testando as Himalayan Testando... Ah, você vai perguntar, Matuxi, como assim testando? Já não foram lançadas? Já não foram testadas? Pois é, galera, foram, mas eles estão testando de novo Por causa desse problema constante aí de pré-ignição, o grilinho, o famoso grilinho que alguns proprietários dizem Que escutam a uma certa velocidade, a uma certa rotação E problemas com a injeção, problemas com o motor Então eles começaram a testar E eu comprovei isso não através de algum fã bobão Ou através de algum fórum Não Foi um inscrito meu Que é motorista de Uber Vamos ouvir o que ele tem a dizer? Bom dia, tio Chico Sou inscrito no seu canal Trabalho aqui com Uber em Floripa E o seguinte, ontem foi sábado Ontem eu peguei, fui atender uma chamada da Uber E peguei dois funcionários da Royal Winfield Brasil Tá? Não é de concessionária, é da Royal Winfield Brasil Como eu descobri, um deles usava uma máscara com o logo da Royal E aí eu perguntei e tal, dizendo que eu também tenho moto e tal E aí eles vieram me contando que saíram de São Paulo Um deles com uma Interceptor e o outro com uma Himalaia E aí perguntei sobre as motos e tal Aí eu disse pra ele, é, a Himalaia é bacana Só que eu acho que tá com aquele problema Que infelizmente não foi adaptada ao nosso combustível, né Nossa Merzolina, né Que não é gasolina, é Merzolina E indaguei e tal, disse que a moto era bacana Eu achava bacana, mas tinha esse problema Aí os dois me falaram Que estão viajando em algumas regiões do Brasil com elas Eles vieram de São Paulo de moto, com as duas Estão viajando pelo Brasil E pra avaliar o impacto de cada combustível em cada região Nas motos, principalmente na Himalaia E aí eu deixo esse recado pra você, tio Chico Se você quiser usar, tá autorizado, não tem problema E pode usar o áudio, tá Então assim, ó, eu acho Se é verdade Não sei Não comentei, não falei sobre o seu nome com eles Porque de repente Se eu falasse sobre o seu nome Talvez eles poderiam Deixar de passar algumas informações, né Então eu dei uma de João sem braço Como se diz aqui no sul Como, ah, não sei de nada Não sei nada Sou apenas entusiasta de motos E motociclista também E aí eles me passaram essa informação Que estão viajando com as duas motos Com uma Interceptor E com uma Himalaia Pra testar As nossas Merzolinas Pelo Brasil Tá bom, tio Chico? Tio Chico, um abraço Sou grande fã do seu trabalho Grande fã do seu canal Adoro o seu canal Principalmente a sua Sinceridade Né? Não tem nada de jacatinha Nem de fanboy Então, muito obrigado Tio Chico Fique com Deus Bom fim de semana Não sei quando você vai Ouvir esse áudio Mas eu agradeço Mesmo assim, tá bom? E tio Chico Como você fala, ó Um beijo pra você Meu amigo Então vocês perceberam Que Já existe sim Um teste Já existem pessoas Engenheiros testando a moto Rodando Testando com combustíveis Diferentes Eu acho positivo Mas não é o suficiente E isso não pode demorar muito Porque As primeiras Royal Vendidas As primeiras Himalaia Na realidade Vendidas A garantia Finda Eu acho que em março Tá? A garantia vai findar em março Ou Talvez até Já finalizou agora Em fevereiro Então Imagina O que essas pessoas Devem estar sentindo Uma moto Que tem problemas Com a injeção Eu não digo todas Tá? Porque tem gente que Não teve esse problema Que eu tenho, por exemplo Hoje mesmo Eu tô gravando No dia 3 de fevereiro De 2021 A moto desligou Eu tava numa via Não era via expressa Uma via de 60 km por hora Mas a moto desligou Eu tô com problema De injeção Pode ser um problema Isolado Pode ser um problema Diferente Pode Será que é problema De gasolina? Galera Não é Já digo pra vocês Que não é gasolina batizada Porque Essa gasolina aqui É do melhor posto de Salvador Que é o posto escola Não é Não é problema da gasolina O problema é na injeção E aí eu não sei O que que tá acontecendo Não sei mesmo Eu vou Claro que eu vou levar Pra Royal Enfield De Campinas Ela vai fazer a revisão Dos 10 mil lá Eles vão Fazer toda a avaliação Eu vou pedir pra eles Desmontarem tudo Que eles puderem E eles vão Dar o feedback Pra vocês Eu tenho certeza O pessoal de Campinas É altamente Qualificado E eles são muito Transparentes Mas eu hoje O único problema Que eu tenho Com a minha Iman Lion É com a injeção eletrônica Ela desliga Desliga Eu comecei a perceber Que ficava inviável Eu vou Que ficava inviável Ai ai Eu assino essa moto Ó, a injeção fica piscando Tá vendo? A injeção não vai Não vai, ela dá pau Não vai mesmo E ai foi no meio da avenida, tá vendo? Não vai mesmo Tem que desligar Ai pessoal da Royal, tá vendo o que que acontece? A injeção fica intermitente Não tá certo isso, cara Ó Ó Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá É sempre assim E ela fica intermitente aqui Já fui verificar se era problema aqui Não é, porque aqui tá limpo Foi limpo Pode ser problema E aí uma coisa que eu vou verificar na RL Motos Uma coisa que eu ainda não verifiquei Pode ser um problema que até o próprio A própria equipe da Da concessionária de Campinas Já me pediu pra olhar O relé Da injeção eletrônica Porque são dois relés Porque são dois relés É o relé do sensor Do descanso lateral E o relé da injeção eletrônica São iguais, inclusive E como essa moto Ela vem com graxa, né? Por causa da viagem Que faz de navio Então essa graxa Ela protege contra a corrosão Pode ser que ainda tenha resíduo de graxa Ou que deu algum pau Nesse relé Foi o que o pessoal de Campinas Me disse há um tempo Só que ela Em alguns momentos Ela não apresenta problema Ela não desliga Ela tá legal E depois ela Em alguns momentos Ela desliga Então eu vou novamente Checar essa situação Do relé E ter certeza Se é o relé ou não Eles pediram até pra trocar Só que O ponto positivo lá de Campinas É que eles limpam a moto Eles limpam essa caixa de fusíveis Limpam o relé Eles limpam tudo Que é o tal double check, né? Eles fazem isso Nas motos Sabendo que isso pode dar problema No futuro O relé Todo lambuzado de graxa Então eles fazem essa limpeza Na hora da ativação da moto Pra não entregar pro cliente a moto Que pode dar problema no futuro Essa é a diferença Do atendimento de Campinas E que eles fizeram isso Com a minha moto Mas pode ser que tenha ocorrido Algum problema E o relé Deve tá ruim Pode ser Pode Mas eu tô achando Galera Eu tô Eu tenho uma Eu tô sentindo o cheiro Que essa 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 injeção Ela deu BO Mas enfim Vou continuar aqui Nessa Luta Fora isso A moto Não me apresentou Nenhum outro problema Essa moto aqui Ela tem a junta ruim Aquela junta ruim Que vem Nas primeiras Não teve nenhum vazamento Nada Ela tá sequinha E Não Não Trincou nada Não quebrou nada Não entra água no painel Porque A concessionária de Campinas Fez todo o trabalho Antes Pra me entregar E ela tem a mesma A mesma configuração Das motos antigas O painel Ele simplesmente Ele Ele condensa um pouco Em dias de chuva Quando evapora Água por baixo Do piso E aí Condensa um pouco Depois quando O sol Fica mais forte Vai embora Mas não entra água Como por exemplo Na moto Que o Rick tinha Na Himalaia do Rick Não entra Não fica um aquário De beta De peixe beta A questão da carcaça Do bloco óptico Do farol A carcaça de plástico Não vai trincar Porque a própria Concessionária Já colocou uma espuma Preencheu com espuma Ao redor Exatamente pra evitar A trinca Eu fiz uma viagem Aí A moto já tá com Quase 5 mil quilômetros Eu fiz uma viagem De 2.500 quilômetros E não deu pau E tá aí Beleza Eu não tenho problema Nenhum com essa moto A não ser Esse lance com a injeção Tá bom Também já me falaram Pra resetar A injeção Pode ser que isso resolva Pode ser mesmo Então é uma opção Resetar é simplesmente Tirar da Desconectar a bateria E Deixar desligado Por um tempo Eu acho que aí Reseta a ECU É uma solução O pessoal da RL Também me sugeriu isso Então Eu acho que eu vou fazer isso Eu vou resetar a injeção Vou levar na RL Essa semana Pra eles fazerem isso Pra gente Pra ver se melhor Nessa situação Mas a minha queixa é essa E novamente Voltando Pro áudio Do querido companheiro lá Ou colega Eu espero que a Royal Enfield Dê uma posição Rápida Que não demore Anos Pra poder responder A gente Qual é o problema Porque o problema Da Pré-ignição Existe É real Tá bom É real A Royal Sabe disso E eles não estão resolvendo De forma rápida E o que que acontece Uma moto Excelente como essa aqui Pra situação Hoje do Brasil Que é treta Tá tudo caro A Royal Tá com a faca E o queijo Na mão Pra vender Uma moto Dessa Uma moto Completa A moto É completa Tá Aerokeep Banco com gel É uma moto Trail É uma moto Com bom torque Dá pra rodar na cidade Não é visada a roubo Segura o baixo Manutenção Manutenção Não é barata Mas uma moto Dessa É sucesso De venda Custa 20 mil reais Uma moto Dessa Então é uma moto Que pra São Paulo Por exemplo Pode não gostar Do design dela Pode achar feia Mas é uma moto Que não vai ter Ninguém querendo roubar E é uma moto De 20 mil reais Com mais torque Do que a Lander Com mais Cavalaria Do que a Lander Por exemplo E tá em pronta entrega Mas por que Que eu não tô Recomendando essa moto Primeiro porque Eu não cheguei A uns 10 mil quilômetros E aí galera Esse vídeo aqui Não é vídeo de recomendação Nem de review Dessa moto Tá Não é não Eu só tô fazendo um vídeo Pra dizer pra vocês Que a Royal Está fazendo testes É uma coisa positiva Mas não resolveu nada E não pensem Que eu tô indicando Essa moto Ainda não Eu só vou Fazer o review Dizendo Vai ou não vai Depois dos 10 mil Quilômetros Dessa moto E farei lá em Campinas Que é onde eu vou Levar essa moto E vou deixar Pra eles fazerem Toda a desmontagem Toda a revisão Toda Enfim A revisão dos 10 mil E aí eu vou dar O feedback pra vocês Eu espero Que até lá A Royal Já tenha um posicionamento Sobre essa questão Da preignição Do 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 remapeamento Que essa moto Ela não tá Não tá adequada Ao combustível brasileiro Ela não aguenta O combustível brasileiro Ela não tá adequada Esse é o ponto Na minha opinião É o ponto principal Por isso que você vê Motor fundindo Por isso que você vê Motor com problema Você vê moto Que o cara Tira da concessionária Já da BO Por isso Porque o cara vai lá Bota uma gasolina De rodovia Que a gente não tem como Ficar escolhendo Tá galera Dependendo do lugar Que a gente tá Não dá pra gente ficar escolhendo Ah não vou botar aqui Porque aqui é um posto Sem bandeira E aí Eu vou ter pane seca A Teneré A Lander A XRE Não dá SBO não E vocês vão ver A treta que vai ser Quando eu for pra Transamazônica Vamos ver se essa moto Passa lá Royal Royal Enfield Brasil Eu vou pra Transamazônica Com essa moto Eu espero E eu quero Não desejo não Eu quero que essa moto Volte do jeito que ela tá Pra gente mostrar Que essa moto é boa Cobrem Vocês proprietários De Himalayan Cobrem isso Da Royal Enfield Brasil Vão lá no site deles Perguntem Mandem mensagens Vão no Instagram Da Royal Enfield Brasil É Royal Enfield BR Vão lá Cobrem Perguntem Como é que tá Como é que tá A solução da Himalayan Você que quer comprar A Himalayan Tá querendo comprar Acha a moto legal O preço tá bom Mas tá com dúvida Vai lá Cobra isso da Royal Cobra É assim que tem que fazer Eu tô cobrando Tô fazendo minha parte Tô mostrando aqui em vídeo Quando a moto dá pane Vocês veem ela dando pane Eu não faço edição nenhuma Não tô passando pano Beleza? Mas eu quero que essa moto aqui Eu Pô galera Eu tô sofrendo a síndrome de Estocolmo Com a Royal Principalmente com essa moto aqui Síndrome de Estocolmo total Por isso que eu vejo O fã bobão Da Royal Apaixonado por essa desgraça aqui Porque a moto é boa A moto é gostosa Ela é Uma moto que me causa Síndrome de Estocolmo Desgraçada A moto é gostosa demais É apaixonante Mas ela tem um problema Muito sério Muito sério Que ela não aceita O combustível brasileiro Muito bem E ela pode te deixar na mão A qualquer momento Então Royal do Brasil Royal Winfield do Brasil Presta atenção Vamos tentar resolver Essa josta logo Resolve Coloca Coloca todas as forças Nos engenheiros aí Pra poder resolver O mais rápido possível Ou que seja um remapeamento Um recall Pra trocar Esses bicos injetores Sei lá galera Eu não sei Sinceramente Se eu soubesse Já tinha feito Já teria dado a solução Eu mesmo Pago A algum profissional Pra fazer isso E resolvido Mas eu prefiro A minha moto tá na garantia Eu prefiro Que a Royal E a moto tá original A minha Então eu prefiro Que a Royal Faça isso A gente possa mostrar Que a moto Tá boa Eu atravessar A Transamazônica E a moto Não dá nenhum B.O. Com aquela gasolina Ó Daquele jeito Da Transamazônica Não é não? Não é legal? Seria um sucesso Eu acho que a Royal Daria a volta por cima Tá bom? Deixa seus comentários aqui Eu sei que vai ter Um monte de gente aí Esculhambando a Royal Tá valendo hein Tá valendo que aqui Não é canal de fã bobão não Pode descer o cacete na Royal Pode descer o cacete na Himalaya Não tô nem aí Eu não sou fã de marca nenhuma Eu gosto de moto Tá bom? Mas eu acho que a Royal Tem aí a faca e o queijo na mão Pra poder fazer uma moto aí Vender bastante Que é essa aqui Ok? Não esquece de deixar o joinha Deixa o joinha aí Nesse vídeo aqui Custa nada pra vocês Se você não é inscrito Considere A se inscrever nessa josta Que é o pior canal do YouTube O pior canal do YouTube Eita Tá bom? Um beijo pra vocês Não esquece do joinha, tá? Se inscreve Se você não é inscrito Se inscreve Se você já é inscrito Dá uma olhada aí Se você continua inscrito Porque o Yutoba Ele tá tirando A inscrição de alguns de vocês E aí você já aproveita E já bota esse sininho aí Pra funcionar Ó Me segue lá no Instagram Porque todo dia Eu coloco promoção Dos meus patrocinadores Vale a pena, viu? Promoção de jaqueta Luva Capacete Moto Seguro Tudo Tá? É... Garagem portátil Igluca, né galera? Igluca, igluca Garagem portátil aí Se você quer ser um representante Da Igluca Vender Igluca no Brasil Vai lá no Instagram Igluca, tá? E vai lá no meu Instagram Que tem lá A propaganda da Igluca Que tem um contato Pra você fazer A sua representação Da Igluca no Brasil Tá bom? Beijo pra vocês Salve a Laurinha .com.br Vamos ajudar a Laurinha Pra ela sobreviver aí Ela tomando a medicação Faltam 2 milhões Pra gente chegar na meta Um beijo pessoal Valeu Tchau 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 Tchau